Olá meus amigos Pediram aqui Homem Primata dos Titãs Essa música, ela é muito fácil Simplificada Mas pra quem tá iniciando Não é muito bom não Porque ela começa em Fá, Tênido Maior Vai pra Ré Bemol O original é aqui, mas eu vou simplificar Desde o primário até hoje em dia O homem ainda faz o que o agado fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem Primata Capitalismo Selvagem Homem Primata Capitalismo Selvagem Eu aprendi A vida é um jogo Cada um por si E Deus conta todo Você vai morrer E não vai pro céu É bom aprender A vida é um duel Homem Primata Capitalismo Selvagem Homem Primata Capitalismo Selvagem Eu me perdi Na selva de pedra Eu me perdi 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 É meu mentiro, é meu mentiro, é Aqui na rua, aqui na rua Mas pode transportar ela pra cá Ou pra Dó, ou pra Sol, do jeito que vocês acharem melhor Sol Até hoje em dia, o homem que faz, o que macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem que faz, o homem bem mata, capitale no seu bairro Homem bem mata, capitale no seu bairro Eu me perdi, na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Eu aprendi, a vida é um jogo Cada um por si, que Deus junta tudo Você vai morrer, e não vai pro céu É bom aprender, é bom aprender, a vida é cruel Homem bem mata, capitale no seu bairro Homem bem mata, capitale no seu bairro Eu me perdi, na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi, eu me perdi E nós, ó Mas vem, desde o princípio até hoje em dia O homem que faz de uma carne fazia Eu não trabalhava só, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem-primata, capitalismo selvagem Homem-primata, capitalismo selvagem Eu aprendi que a vida é um jogo Sol, do, é Eu aprendi que a vida é um jogo Cada um por si e Deus conta tudo Você vai correr e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem-primata, capitalismo selvagem Homem-primata, capitalismo selvagem Eu aprendi que a vida é um jogo Cada um por si e Deus conta tudo Você vai correr e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem-primata, capitalismo selvagem Homem-primata, capitalismo selvagem Eu me perdi, na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Bom dia E aí Muito fácil essa música, Homem-Primado de Distante, ela é muito fácil, é uma música rock pop dos anos 80 com apenas três acordes, é fácil demais. Obrigado pessoal, tamo junto. É uma música boa dos anos 80, eu curti muito na minha época. Obrigado, tamo junto. Obrigado galera.